Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, como vocês já viram o título de vídeo neste certo momento, eu vou sair de casa pelas ruas mostrando a fotografia de Juscelino, vou tentar encontrar ele e poder lhe dar este presente sem ele saber, então se já gostou da ideia do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e por favor não se esqueça de comentar de onde você viu este vídeo para fortalecer mais. Agora a ideia vai ser de enquadrar pessoas aleatórias, perguntar se conhece este senhor, qual seria, qual é o bairro dele que eu tenho que chegar até em casa dele para poder entregar este presente, então vamos! Bom, neste certo momento eu já saí de casa, deve aqui comigo o meu quadro, que aqui é o nosso irmão Juscelino, como vocês estão a ver eu estou nas joelhas, andando por aqui perguntar né, moço amigo, neste certo momento eu ainda estou caminhando, ainda não encontrei né, a primeira pessoa que vamos perguntar se conhece o irmão aqui na fotografia, mas está a vir alguém à frente de mim, não sei se vai liberar eu filmar neste momento, mas vamos lá tentar, estou procurando ele, você já viu em algum lugar? Não, ele grava vídeo para internet, nunca viu não? Chama-se Juscelino? Nada né? Não, ele grava vídeo para internet e foi expandida para fotografia para entregá-la, agora é difícil encontrar ele mesmo. E quem é isso? Juscelino. E querendo? Não, ele grava para internet e foi expandida para fotografia para entregá-la, agora é difícil encontrar ele mesmo. Obrigado, já pagou ele? Não, vou dar de graça mesmo, vou dar de graça. Eu fiz bem longe daqui, eu fiz na cidade de Maputo, eu não sou daqui. Ele é daqui? Sim, sim, ele é daqui. Que bairro? Eu não conheço o bairro dele, mas ele é muito famoso, muito famoso mesmo, juscelino. A velha é juscelino? Juscelino, sim. Não, sim, ele é daqui, eu acho que saiba que não é legal com o povo? Sim, sim. E aí, você vai lá? Você vai lá? Não, 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 ele está aí mesmo, eu não tenho a ver com isso. Não, não, você vai fazer o meu lá? Olha lá, meu vírus. Não quer que eu vá lá e colher para trás e enfrentar. Eu acho que você vai começar a tirar de mim uma história com a história com uma coisa, eu acho que você vai colocar um congelado, porque você vai estar ficando com tudo. Não, eu acho que você vai vir aqui. É, eu sei lá. É, eu sei lá, mas eu sei lá, mas eu não sei lá, eu sei lá, eu sei lá, ela não sei lá. É, eu sei lá. Mas talvez aí na cidade, como ele faz mais vídeos, ama a sua filha na cidade, né? Mas obrigado mesmo pela atenção. Boa tarde. Já viu ele por aqui? Não. Já viu? Não. Já viu? Já viu? Não. Não. Também. É o que? José Lima. Não, não, não. Você usa a liga? Sim, sim. E para? Para dar essa fotografia, ela gravou para o YouTube, então eu sou muito fan de ela, então eu fiz esses quadros de Maputo, eu tenho que lhe encontrar, mas isso é difícil para mim achar. Assim, tirou onde? Essa fotografia me mandou do outro, eu consegui descarregado Instagram. Ela não fala da zona, ela fica? Não, não. Você vende onde? Maputo. Vende Maputo? Sim, sim. Ah, você não tem o número dele? Não, não. Mas ele grava mais na cidade, agora tem alguns lugares que ele frequenta, acredito que se eu passar por aí, essa fotografia. Sim, mas assim é difícil para ele apanhar. Ele é muito famoso mesmo, aqueles que usam o mesmo... Como dele é gay? Joselino. Ah! Está a ver? Eu já vi vídeos dele. Sim, jovens dessa geração sabem como ele encontrar. Sim. Mas tenta procurar na cidade. Ah, sim. Aqui não. Está bem, mas obrigado pela atenção, não é? Sim. Já vi o estado por algum lugar? Nada, não é? Não é? Estão bem? Sim. Ah, eu queria perguntar uma cena. Vocês não conhecem ele? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Alguém conhece ele? Não. Não. Não, não é? Ele é um youtuber famoso da cidade, não é? Ninguém conhece, não é? Não. Não. Ah, ok. Não, ele chama-se Joselino. Sim. Você está bem? Boa tarde, irmão. Não, não é? Eu já vi o estudo por aqui. Não, não é? Não é? Não é? E esse aqui é o nome? Sim, gravam para o YouTube. É um youtuber. É um youtuber gravam para o internet. Ah? Não é? É um youtuber gravam para o internet. Não é? Agora, o vídeo dele tem gravado o mundo nessa praça daqui, circulando por aqui. É. Não. Não, nunca vi. O nome dele qual é? Joselino. Joselino? Sim. Eu não tenho nome. Não. Eu não sei. Ah, tá bem, mas obrigado. 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 Obrigado.